E terminou o 16º Congresso da Sociedade Latina de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica. O evento reuniu especialistas de diversos países no Hotel de Ribeirão Preto. O objetivo foi discutir temas relacionados ao diagnóstico e também tratamento das doenças em crianças e cardiopatias congênitas em adultos. O Congresso foi um sucesso. Nós tivemos aqui em Ribeirão Preto, durante os últimos quatro dias, 32 colegas de 14 países, além de 60 convidados brasileiros de quase todos os estados do Brasil. Problemas cardíacos, infelizmente, acontecem com frequência? Acontecem mais ou menos em 1%, um pouco menos do que 1% dos nascimentos vivos, não da população, mas dos nascimentos. E esses podem variar desde defeitos bastante simples até defeitos mais complexos. Os defeitos mais complexos requerem, às vezes, uma ou mais abordagens cirúrgicas e os defeitos mais simples, às vezes, apenas tratamento medicamentoso.